Pessoal, a Cloan Home Decor está há 20 anos atendendo você e toda a sua família, com decoração, mesa, tem tudo que você precisa aqui para a sua casa, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? E hoje a gente está aqui para falar de novidades para você, é isso mesmo, agora a Cloan Home Decor tem também a laser para você, copos, canecas, chaveiros, aquelas gravações, gente, olha só que maravilha! Você quer gravar o seu nome ou o nome de quem você ama, você quer dar de presente? Personalizado, gravado a laser aqui pela Cloan, é o lugar certo, então você não pode perder tempo. E se liga nessa promoção que eu vou contar para vocês, ó, copo térmico com tampa e abridor e ainda com a gravação aí que você quer, a laser do seu nome, por apenas R$ 64,90, é isso mesmo. E ainda, ó, você leva de presente um chaveiro, abridor de alumínio, também com o seu nome gravado a laser, ou seja, você ainda vai ganhar um presente. Tem coisa melhor? Você sabe que não, né? Então, ó, tudo isso feito na hora para você. A Cloan Home Decor está sempre pronta para te atender da melhor maneira possível aqui no Molon, em Santa Bárbara. O endereço certo está aqui na tela, ó, telefone de contato também. Então, bora! Em 2024, se você quer presentear alguém, aqui é o lugar certo. Cloan Home Decor, há mais de 20 anos para você e toda a sua família.